A estrela anuncia O lindo momento Nasceu de Maria O mais belo rebento Nasceu Deus menino Nasceu Deus Jesus Que dorme sereno Coberto de luz Torne ser divino Dorme bem Jesus Eleito de cheiro Ó Filho de Deus Neste lindo dia Nasceu Salvador Que a Virgem Maria Acalanta com amor Nasceu Deus menino Nasceu meu Jesus Que dorme sereno Coberto de luz Coberto de luz Ó Filho de Deus Reçam em Vigília Reçam em Vigília E dorme sereno E dorme sereno Coberto de luz Dorme ser divino Dorme bem Jesus Em Vigília 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 Ternal Em Vigília Quando veio a luz Seu Filho Divino Maria se encantou Nina do menino Dorme meu Filho Dorme bem em paz Meu lindo Santinho Dorme meu Filho Dorme bem em paz Meu lindo Santinho Quando deu a luz Com grande alegria Nina do Jesus Em Tu ou Maria Nina do menino Dorme pequeno Dorme, dorme em paz Meu Filho Divino Nina do menino Dorme, dorme em paz Meu Filho Divino E assim nos céus Mais de mil anjos Juntos em doar Com muito carinho Dorme bem em Jesus Seu Santo Soninho Dorme bem demais Dorme bem em paz Dorme bem em paz Ó nosso irmãozinho Então é Natal Uma estrela brilha Pois nasceu Jesus Filho de Maria Filho de Maria Então é Natal Que felicidade Que haja muita paz Dorme bem em paz Em toda a humanidade Lili, mili, mili, mili O bem venceu o mar Lili, mili, mili Infeliz Natal Lili, mili Lili, mili Dorme bem em paz Jesus Cristo Jesus Cristo Lili, mili Jesus Cristo Lili, mili Jesus Cristo pequeno Em seu leito de feno Pobrezinho em luz de fria Não tem nem cobertor Sente frio e Mãe Maria Sol aquece com amor Como quis seu destino Veio ao mundo, menino Sem ter testes, agasalhos Sem ter um cobertor Só nos braços de Maria O aconchego do amor Não nasceu um menino Entre sedas e arminhos Em seu leito só de feno Sem ter um cobertor Mãe Maria Sol aquece com seu manto de amor Jesus Cristo pequeno Jesus Cristo pequeno Jesus Cristo pequeno Jesus Cristo pequeno Numa noite de neve O menino só teve Um malminde, manjedoura E o materno calor De Maria, mãe zelosa O agasalho de amor Neste dia tão lindo Neste dia tão lindo Um dia natal do menino Jesus Cristo, nosso guia Nosso rei salvador Nós cantamos e louvamos Aleluia Senhor A Saint o cantar do amor Jesus Cristo pequeno O Carta do Senhor Jesus Cristo pequeno Jesus Cristo pequeno O Carta do Senhor Obrigado.